E aí pessoal, beleza? Hoje vamos aqui, que provavelmente não foi uma boa ideia jogar esse jogo, meu amor de Deus, mano, vocês não estão nem ligados, o jogo de terror meio, sabe né, meio, meio assustador, e por favor não fala que isso é drogado, é porque é um jogo de terror e vocês tem que sobreviver, por favor né gente, não fala que isso é drogado não, eu sei que vocês não falam isso, um jogo de terror, peraí, eu não sei tá, eu não sei se vocês vão falar, sei lá, só sei que o Gabi Mineboy fala que os jogos de terror são drogado, aquele cara lá que eu conheço, mas bem, ignorando isso, quer dizer, esquecendo isso, bora aqui jogar, hum, ok, parece ter players, quer dizer, tem players por aqui, ok, tudo é bom, eu sei? ok, tá bom, beleza? tem mais nada da galera, mas é que página apresentar,OR defence não precisa, tem mais direita pelo Twitter e수 certo, assim, na S anticipated no Facebook, é coisa que tu se sai dela para baixo dele? é que se sabe, meu filho, preciso ver com a ilha, pelohos do tio, também tem mais desco, Eu não tenho coragem dessa pra viver não, tá? Não tenho uma coragem dessa pra, eita, o cara, quer dizer, a menina, aqui ela, a menina, Oi menina, tem rosto fofo, velho, rosto fofo, meu Deus do céu, mano, o bicho capeta, velho, não, 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 coitada menina, velho, ah não, mano, ah não, estragou, estragou minha conversa, velho, não, mano, só queria conhecer a menina, socorro, meu Deus, velho, Ah, que merda, velho, bicho capeta, velho, capiruto, mano, socinho, não, mano, meu Deus, meu Deus, você é louco, mano, não, 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 calma aí, calma aí, eu acho que aquela, aquela menina tem um rosto fofo, velho, um rosto fofo, viu, um rosto bem fofinho, ah, eu não quero, não quero ser gado não, tá, só quero falar que o rosto dos players são fofo, eu não quero ser gado, velho, acho que não foi uma boa ideia, ah, joga esse jogo não, viu, ah, o que, epa, é o player, aqui ele, vamos lá, vamos lá, pessoal, ah, cadê ele, sumiu do Nath, e foi, eita, mano, cê é louco, velho, mano, ah, mano, estragou até minha caminhada, velho, lá, mano, que bicho, não, 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 por favor, deu, 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 mano, quase, velho, mano, quase que o bicho ia me pegar, mano, misericórdia. Meu Deus, me astima muito, senhor, é, pra vocês, acho que vocês não vão assistir tão cedo, velho, pra vocês, acho que vocês não vão assistir até o final tão cedo, velho, porque esse negócio aqui, meu querido, é um negócio de terror, velho, mano, cê não tá ligado, velho, mano, olha isso, velho, ó, a menina aqui de novo, provavelmente, aqui os caras de volta, provavelmente, mano, a coisa mais fofa é que ela tem um rosto bem, fofa, depois vem falar que eu sou muito sus, ou seja, suspeito, tá, eu acho que vocês nem sequer jogaram muitos, tá, eu sei que vocês não conhecem esse tipo de jogo, tá, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, velho, eu sei, tá, eu sei, e bem, pra provar isso, até que o jogo é meio assustador, mas é bom deixar jogar aí, e matar o susto, cá, 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 calma aí, né, meu querido, meu filho, cheguei na galerada aqui, pra ficar juntos, pra mim, seu escolhido a morrer, meu filho, mano, olha pro rostela, velho, é fofinho, velho, ai, meu Deus, não quero ser gado, não, cá, 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 tá, tem aquele cara ali, né, chamado Sam, provavelmente, é esse daqui mesmo, de, de, Bakon, Itsan, provavelmente, Helsan, velho, hum, tu quer fazer o que, mano, tu quer fazer o que, não é até gado, calma aí, velho, não, cara, não é menino, não, calma aí, velho, tô exagerando um pouco aqui, velho, exagerando aqui, boy, esse barulho foi da geladeira, sei lá, nada, negócio de, garrafa, explodindo, que nem um, foguete, um foguete, xixi, xixi, mano, eu nem, tenho nem coragem de ficar pra trás, velho, é, é, é algo sinistro, sabe, meu Deus do céu, é algo, sobrenatural, meu Deus, eu me ajudo, senhor, meu Deus, eu, Eu não quero ficar com medo, velho. Me ajude, velho. Meu pai do céu. Meu Deus do céu. Eu quero que esse sol fique mais de 100 minutos. Porque eu não aguento ficar no sufoco de noite, não, velho. Me ajude, senhor. Meu Deus, velho. Você é louco, mano. Mano. Sujou de vez, velho. Eita, bicho. Eita. Deu merda, velho. Deu merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Não, mas não deu merda, velho. Vai dar merda, velho. Sobreviver a noite. Não, não, não. Não, não, não. Me ajude. Que isso? Me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude. Me ajude, mano. Me ajude. Não, até minha voz tá meio... Meio espantada, sabe? Minha voz. Me ajude, velho. Você é louco, cachoeira. Me ajude. Não, mas você é louco, velho. Mano. Você é louco. Você é louco. Mano. Eu não tenho nem a coragem de ficar pra trás, velho. Pra trás é algo sinistro, sabe? É algo sinistro aqui. Mano, e se o bicho aparecer de surpresa? Meu Deus. A pobre menina tá pra trás, ok? Meu inimigo. O próprio Wake, né? Que ele bicho do capito. Capiroto, velho. Que bicho do capiroto. Eu amo de Deus, velho. Eu amo de Deus, velho. Eu amo de Deus, velho. Eu amo de Deus. Que bicho é do capiroto, velho. Eu não tenho nem coragem, meu brother. Eu não tenho nem coragem, viu? Eu não tenho nem coragem de sobreviver a um ataque desse. Cara, você é louco, velho. Mano. Eu não tenho nem coragem, mano. Eu não tenho nem coragem, mano. Meu filho. Você sabe, né? Tá. Meu inimigo. Provavelmente. Eita, me chega! Corre, mano. Corre, corre, corre. Meu inimigo foi visto. Ah, socorro. Me ajude. Meu Deus. Será possível que eu fui o último a sobreviver, velho? Meu Deus, velho. Mano. Não, não, não. Ah, mano. Eu não vou jogar esse jogo mais, não, velho. Esse jogo me dá espanto. Tem mais, meu brother. Meu Deus, velho. Bicho bem na hora. Pegou nós de surpresa bem na hora, velho. Meu Deus. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Até minha aula acabar. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.